Senhor, perdoe-me, Senhor! Mariana Mariana del Barrio, Dona Jóres Mariana. Vem almoçar? Venho, Mariana. Mas não vem brigar comigo. Porque eu prometo que hoje não bebo de jeito algum. É, é o mínimo que pode fazer. E não precisa que eu te aconselhe em nada. Sabe muito bem o mal que faz. Ou não. É, tá. Não se desegue mais. Me perdoe-me. Luiz Fernando. Não volte a beber. Por favor. Por favor, não volte a beber. Não, não vou mais beber. Pra ter a tarde. Você não serve pra nada. Nem como homem. Nem como advogado. Nem como pai. Nem para limpar o nome do seu filho. Você é um fracassado. Um fracassado? Um fracassado. 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 Mas eu ainda amo você. Você é um fracassado. 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 Tem urgência em vê-lo? Não, não muito. Mas quero cumprimentá-lo. Ele disse que ia até o bar da esquina. Se quiser esperá-lo. É melhor eu ir procurá-lo lá. Pra ver se eu encontro-o. Como quiser. Muito obrigado. Não deve andar pra trás, doutor Luiz Fernando. Não se preocupe com isso, amigo. Me oferece uma bebida? Não sei por que me ofereci pra defender meu filho. Se não, advogo há muito tempo. Não exerço minha profissão. Por isso eu fracassei. Vou dar um telefone, Emma. Eu volto daqui a pouco. A senhora? É o Sr. Gonçalo. A senhora? Eu já ouvi, Aurélia. Pode falar. Não adivinha onde eu estou. Não estou com vontade de adivinhar. Por isso diga logo. Num bar. E eu com isso? E nem quer saber com quem estou? Me interessa? Acho que muito. Então me diz. Nada menos do que com seu adorado acusador, Luiz Fernando de la Vega. É mesmo? Bem, o único problema é que ele já está bêbado. Luiz Fernando... Bêbado? Mas isso não te interessa? Mas é claro que sim. Eu estou tendo uma ideia. Qual? Luiz Fernando bêbado sempre foi uma presa fácil. Em que posso te ajudar, Soraya? Embebete o mais. Até ele não ter coordenação. Ela dá tempo de você chegar aqui? Não, não. Eu não vou até aí. Então? Mas... Você pode... Trazê-lo para minha casa. Então estamos combinados. Certo. Mas não te prometo nada. Acho que Luiz Fernando não se deixa levar. Ele nem vai perceber. Eu conheço bem quando fica bêbado e perde os sentidos. Se eu não puder com ele, ligo de novo para que venha. Está bem. Até logo. Maria do Bairro vai ter um infarto! Saúde! Saúde! Por que não vamos a outro lugar? Estamos bem aqui, não é? Quer dizer, não sei. Há um lugar mais divertido, mais alegre. Com... com mulheres? Não, não, eu... Eu sou fiel à minha esposa. Ah, não, amigo, não com mulheres. Mas isso é um ambiente melhor do que esse. Eu gostaria que aceitasse o meu convite. Vamos continuar bebendo? É o que você quer, não é? Ah, não é o melhor para esquecer. Vamos? Eu te ajudo. Não veio ninguém? Não, senhora. Alguém virá? Sim. Luiz Fernando de la Vega. O pai do seu Nandinho? Ele mesmo. Ele virá com o senhor Gonçalo. Deixe que o leve imediatamente para o meu quarto. Entendido? Sim, senhora. E nem uma palavra sobre isso. A menos que eu lhes dê permissão. Nem você, nem os outros. Como quiser, senhora. Quer ajuda? Por favor. Deixe-me na cama. Retire-se, Cipriano. Com licença, senhora. Obrigada, Gonçalo. Não tem que me agradecer. Nisso, eu levo meu lucro. Quer dinheiro? Dinheiro? Não. Eu sabia que algum dia ia ter você outra vez assim. Agora vamos ver se a sua catadora tem coragem de vir aqui. Pronto? Quero que venha a minha casa, Maria do Bairro. Até quando isso, Soraya? Quero que veja quem está na minha cama. Meu filho? Não. Seu marido. Maria da Del Barrio Sul E aí